3, é 3, é 2, é 1, é o Recife, é bem estar, é a Joelma! Querida! Quanto tempo! Mas estamos juntos de novo. De novo! Vamos lá, vai entrar ao vivo, hein, Joelma? E galera linda? E a música? E a música? Pode tocar. Vamos lá, que música é? Oi! Pode? Aumenta o som! Tanta gente que me julgou, tudo estava errado e eu não queria escutar. Mas o tempo mostrou que a pessoa que eu amava não me amou, só quis me usar. Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer, mas foi melhor porque eu entendi depois que existia a vida. Sem você não teve amor, nunca foi. Sem você não teve amor, nunca foi. Sem você não teve amor, nunca foi. Quando é de verdade nunca vai acabar, não era amor, nunca foi. A gente me mandou te acertar. E a música? Tanta gente que me julgou, tudo estava errado e eu não queria escutar. E a música? Que eu não teve amor, nunca foi. Tanta gente que me julgou, tudo estava errado e eu não queria escutar. Tem toda a vida que a gente não perde, a gente se lhe dá Tem toda a vida que a gente não perde, a gente se lhe dá Já é uma linda, querida, que saudade de você Tava dizendo que a última vez que eu encontrei com você foi na Praça Batista Campos Lá na sua cidade, lá em Belém Hoje, pra Belém do Pará, você já morou aqui no Recife? Cinco anos Cinco anos, eu também, cinco anos É o suficiente pra gente ter o sangue dessa terra maravilhosa, né? Eu sou apaixonada, sou suspeita em falar, né? Porque foi onde começou tudo a minha carreira aqui Pernambuco me abraçou, eu tenho um amor muito grande pra você E você já tinha esse cabelo maravilhoso? Você já jogava, já pegava no trânsito? Graças a Deus! Opa! Olha aí, opa! Qual é o segredo? Todo mundo te pergunta Qual o cuidado maior que você tem com essa lindezura desse cabelo? Alimentação Alimentação? Suco verde todo dia, muito importante, né? Colagem também, todos os dias Fianha Aí a cabeleira, a pele fica... Hoje, aqui no Recife, a gente tem pela primeira vez um caminhão especializado nos cuidados com cabelo É a primeira vez, a novidade, a primeira vez que o Ministério Global tá no Recife E quem está lá nesse caminhão especialista Caminhão rosa, chiquerésimo É a chiquerésima, queridíssima, lindíssima Bianca Carvalho Você tá colocando esse caminhão mais lindo ali, tá, Bianca? É a chiquezinha, queridíssima Ah, bom, teve um probleminha lá Teve um probleminha lá com a Bianca Daqui a pouco a gente volta lá Mas, Joelma, então você falou que isso é alimentação, a gente não imagina Alimentação é tudo, gente É Eu cuido muito, faz cinco anos que eu vou colocar o carne vermelho, né? Com muito peixe, muito legumes, frutas, verduras Agora, suco verde é louco Ah, sim Aí o cabelo segura a onda legal E eu só fico com uma energia Energia Saúde Saúde Tem mais música? Tem mais música? Tem mais música? A gente quer fazer Então vamos lá, vamos de música, vamos de Joelma Joelma colocou essa bota vermelha Ela tava no camarim, já vou contar um segredo pra vocês Ela tava ali, eu tirei o meu próprio E ela não tirei Aí Antes, 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 antes de tentar Ela vai incendiar essa plateia O Bruno, o Bruno tá aqui também Vamos dar uma rodada nos repórteres E daqui a pouco a gente incender Porque essa bota vai fazer a Joelma Boar aqui no palco Mas antes disso eu quero te ver Por que que o Bruno O Bruno, que passou a temporada conosco Lá em São Paulo, tá aqui O que que você traz pra gente, Bruno? Fala aí E aí E aí O Brasil Obrigado. Pela essa merda. É, bora virar Eu já vi, eu já vi Eu já vi, eu já vi É isso Coral, bonitada